Música Fala galera, todo mundo na paz do senhor Galera, hoje é o primeiro dia de neve aqui nos Estados Unidos Eu estou aqui no Watchlet, um lugar onde vende bastante coisa de promoção E dei aquela vontade de gravar aquele vídeo para a galera aí do Planeta Pet Para estar vendo aí, coisa mais linda aqui, né Olha só que show A árvore de Natal aqui, olha Que tamanho Deixa eu pegar um pouco mais longe aqui para vocês estarem vendo aqui Olha que doideira Neve caindo, olha aí Primeiro dia de neve aqui nos Estados Unidos E ali as lojas, né, que vende Aqui tem várias marcas, né Tem Gucci, tem Dolce Cabana Tem... Muitas, muitas lojas diferentes aqui Todas as marcas Home Nike, tem tudo aqui Eu estou mostrando para vocês aqui, para vocês estarem vendo aí, galera Que show de bola Que doideira Neve pra caramba Estou aqui com o meu amigo Alex aí do Pifer Pitbull Ele está fazendo compras, né Venho aqui para fazer compras Olha que show Aqui eu estou bem no meio Olha a árvore, que doido Grande, linda Não dá para eu filmar ela bem para vocês Olha que show O Alex está bem aqui atrás aqui, olha Aqui atrás aqui, olha o Alex aqui Mais esposa dele Top demais A minha esposa está ali também Está no cantinho ali Que show Vou dar uma andada aqui para vocês verem Olha o Alex aqui Minha esposa está aqui no cantinho aqui Olha a loja Vai até lá, olha o cara limpando a neve Olha que doideira Então é isso aí galera Só um videozinho aí rápido para vocês estarem vendo aí a neve Não tem nenhum cachorro aqui comigo Mas está aqui um dog aqui Está ali, olha Uma americana com um cachorro branco, né Olha que coisa doida Todo mundo andando Legal Beleza galera Um videozinho aí para vocês aí Tamo junto Primeiro dia de neve aqui nos Estados Unidos Olha que coisa linda Maravilhoso Olha aqui Dando uma voltinha E ali está o Alex Para você dar uma foto com a esposa dele galera Que show Então é isso aí galera Todo mundo na paz Que Deus proteja todo mundo E vamos que vamos Primeiro dia de neve nos Estados Unidos aqui Valeu Fui Não esquece daquele like maroto Para estar fortalecendo o canal galera Abraço E aí 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 Obrigado.